Cores, tradição, sabores, ritmos e muita alegria. Começou a maior festa folclórica de Rondônia e uma das maiores da região norte do Brasil. Nesse dez dias, quadrinhas e dois bombas se apresentarão na 28ª edição do Arraial Flor do Maracujá. As culturais características de duas regiões do país, da região norte, a sinhazinha, a cunhamporanga e a magia. E as lendas da Amazônia. No Flor do Maracujá se apresentarão quatro deus mirins e cinco bois bombás. No Nordeste, vem o cangaceiro, o som da sanfona, o chapéu de couro e as saias rodadas. No Arraial, nove quadrilhas mirins e 14 quadrilhas adultas. Durante os dez dias do Amor do Maracujá acontecerão quatro apresentações por noite. A expectativa dos organizadores é de que, em média, dez mil pessoas passem por aqui todos os dias para acompanhar os bois bombás e as quadrilhas. Nós fizemos aqui uma estrutura para garantir a presença maciça do público, em média, dez mil pessoas por noite. Circulará aqui nos dez dias mais de cem mil pessoas. A estrutura está pronta para aguentar esse tipo de quantitativo de pessoas. Pode vir a população tranquila, quem tem estrutura própria, para receber um público grande aqui. A mostra reúne 42 grupos folclóricos. A avaliação é feita por 12 jurados. O resultado de quem ganhou ou deixou o Flor do Maracujá acontece no encerramento da festa no próximo dia 5 de julho. Então, neste momento, todos nós que fazemos a parte desse grupo da federação, lutamos para se manter no grupo especial. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto é uma consequência do desenvolvimento de cada um. Essa é a maior premiação, somos nós, mantemos o nosso grupo nas primeiras colocações. Já na primeira noite do Arraial Flor do Maracujá, as arquibancadas do Curral ficaram lotadas. Maravilhoso, muito bom. A gente espera o ano todinho, né, para curtir esses dias. Excelente. Está sendo um momento assim, bem alegre. Alegria. Alegria.